Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e a partir de agora você confere os principais games que chegam nessa semana, que vai do dia 20 até 26 de dezembro. E todos os jogos grandes que tinham que sair já foram lançados, agora sobraram alguns games mais desconhecidos. De qualquer maneira, você confere eles agora. Começando pelo Legend of Heroes, Trails of Cold Steel, que chega na terça-feira para o Playstation 3 e Playstation Vita. Trata-se de um RPG e o enredo do jogo é centrado em torno de uma classe recém-formada e composta de ambos os aristocratas e os cidadãos comuns. E o jogo de pombas mais bizarro de todos está de volta. Hateful Boyfriend Holiday Star chega na terça-feira para o Playstation 4 e PS Vita. O game leva o jogador a viajar por mundos fantásticos, conhecer novos amigos, pássaros e muito mais. Já na quarta-feira chega o game Freezy para Xbox One, depois de já ter sido lançado no PC. Trata-se de um jogo de plataforma com muita ação. Na trama principal, o jogador é uma bola de pelos crespos que pode trancar bolas estáticas e se lançar para outros níveis. E o último é One Summoning the Spectral Horde, que chega para o PC na segunda-feira. No jogo, um necromancy abominável convocou um exército de espíritos vingativos para causar estragos sobre o mundo. Cabe ao jogador a tarefa de explodir os fantasmas de volta para o submundo. E esses são os games que chegaram essa semana, galera. Games fracos, né? Mas é o que tem para hoje. Curtiu o vídeo? Não esquece então de, se possível, dar um like, compartilhar nas redes sociais e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau! 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 Tchau!